Agora a gente vai entrar em outro salão, olha que maravilha, aqui a gente vai ver os clássicos dos clássicos dos clássicos, não vamos falar sério, os clássicos dos clássicos dos clássicos do período entre guerras e até mesmo antes do início da aviação. Então a gente tem aqui algumas aeronaves raríssimas e ali, dominando a sala, a réplica do 14 Bis, a aeronave projetada, construída e voada por Alberto Santos Dumont em Paris, na França, com mais de 20 mil testemunhas, enquanto outras pessoas se dizem inventores do avião, fizeram voo a partir de uma catapulta, sem testemunhas e só apresentaram fotos de voos alguns anos depois. Então, você que gosta de dizer que os irmãos Wright inventaram o avião, desce daí Zé, quem inventou o avião foi esse cara aqui do 14 Bis, Alberto Santos Dumont. Aqui o Demoiselle, e a prova de que Santos Dumont não tinha aquela visão mercantilista, eu ia falar uma coisa aqui, mas não ia pegar bem, Santos Dumont tinha uma visão aberta, uma visão de que a aviação deveria ser para todos, ele não enxergava isso como um negócio, como os irmãos Wright. Tanto que ele projetou o Demoiselle e liberou o projeto do Demoiselle para qualquer um que quisesse construir essa aeronave. Tanto que isso é verdade, que décadas e décadas depois, o Fernando de Arruda Botelho voava uma réplica desse cara aqui, Demoiselle. Esse aqui voou pela primeira vez em 1907. Aqui a gente tem um Tiger Mott 1931. Esse foi o avião de treinamento que fez o mesmo papel dos T-6 nos Estados Unidos. Era nesse avião que a RAF formava os seus pilotos. E foi esse avião que formou milhares de pilotos que lutaram na Segunda Guerra Mundial pela Royal Air Force. Também foi utilizado aqui no Brasil para fins de instrução. Outra ave rara que a gente tem aqui com esse belíssimo motor radial. Olha que coisa mais linda. Esse aqui é o Stearman Kaidat de 1940. A mesma função que vocês viram ali do Tiger Mott, quem fazia isso pelo lado americano era aqui o Stearman. Esse avião foi fabricado aos milhares e distribuído no mundo inteiro para poder treinar pilotos para o esforço de guerra aliada. Esse é um clássico da aviação. Nós temos inclusive uma aeronave dessa do ano de 1947, baseada no aeroporto do Carlos Prats, em Belo Horizonte. Temos aqui outro clássico da aviação, um belíssimo esquema de cores aqui, prateado e azul. Esse produzido no Brasil, o M7 Muniz. Olha que legal. Também uma aeronave de treinamento e formação de pilotos, duplo comando, dois lugares, né? A essência da simplicidade desse avião. Olha aí. E aqui, ó, nós temos uma réplica de uma aeronave utilizada na Primeira Guerra Mundial. Muito interessante. Um Caldron G3. Esse ano-me grande foi um dos primeiros aviões utilizados em missões de bombardeio. Esse avião viu combate na Primeira Guerra Mundial. Aqui, ó, nas cores brasileiras, uma joia da Primeira Guerra Mundial. Um Neoporte 21E1. Esse foi um dos aviões que lutaram na Primeira Guerra Mundial. Caça. Vocês vejam o motor radial, né? A tecnologia da época. Muito interessante. O hélice Bipá. Esse aqui tinha uma característica que o diferenciava dos outros aviões da época. A fuselagem dele era praticamente toda de metal. E as asas que eram enteladas, né? Ele já começava a ter algumas características de modernidade. Belíssima aeronave. Aqui, ó, outra aeronave clássica. Esse aqui é o Curtis Flidding. 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 J2. Eu sempre me rolo para falar essa palavra. Flidding. Olha que beleza de avião. Olha os estalhamentos da asa. Olha que coisa sensacional. Também uma aeronave de treinamento de dois lugares, mas que podia executar missões operacionais. Já bem maior, né? Dá para ver pelo tamanho. Com mais potência, mais motor do que os outros que nós já mostramos. Essa aeronave foi a precursora do Correio Aéreo Militar e fez o primeiro voo do Correio Aéreo Militar em 12 de junho de 1931. Um voo que partiu do Rio e foi para São Paulo. Aqui a gente tem um Faschael 22 C7G. Também aeronave de dois assentos de treinamento. Um clássico dos muitos clássicos que aqui estão, né? Olha que beleza esse avião. Trem de pouso bem diferente, né? Outro clássico biplano de dois lugares utilizado em treinamento. Esse aqui é o Focke-Wulf Sieglitz ou Pintasilgo de 1932. Esse também é um clássico porque assim como o Tiger Mott treinava os ingleses e o Stiermann treinava os americanos, foi essa aeronave aqui, o FW 44 Stieglitz, o Pintasilgo, que treinou milhares de pilotos alemães na volta da Luftwaffe. A partir da sua expansão, né? A partir de 1935, 1936, esse avião treinou milhares de pilotos alemães que voaram na Luftwaffe na Segunda Guerra Mundial. Aqui, ó, outro exemplar belíssimo preservado aqui no Musal. Um Booker Bull 131 Jugman, que tinha a mesma função do Pintasilgo, né? Só que esse aqui, vocês podem ver que ele foi convertido para monoplace. O segundo assento, ele foi coberto, né? Esse aqui é um Jugman Monoplace, o que torna ele mais interessante ainda. Cara, aqui é um bonito. Todos eles, né? Bom dia. Bom dia. Tudo bem? Tranquilo. E aqui, ó, outro clássico. Aqui só tem clássico, né? O Arco CJC, vocês vejam que o tamanho dele já é bem maior do que os outros, né? Esse aqui foi apelidado de Teresina. Motosom radial, Alice Hamilton Standard, para variar, né? O Brasil utilizou 29 exemplares desse avião. 25 na aviação militar e 4 destinados à aviação naval. Depois todos foram incorporados à FAB. Esse modelo aqui do Musal foi restaurado com componentes originários, principalmente dos Estados Unidos. Sendo que o motor e a hélice foram obtidos dos antigos estoques do Parque de Material Aeronáutico dos Afonsos. Muito legal. Tá aí, ó. Mais um Aco. Vermelhinho. Só que esse é o famoso Aco, cabine fechada, né? Aqui é outro clássico da aviação mundial. Aeronave que era utilizada pela primeira ELO do Exército Brasileiro, na Itália, para fazer direcionamento do tiro da artilharia expedicionária da FEB. Então, era esse avião aqui, com um observador e um piloto, que sobrevoava as linhas inimigas e passava as coordenadas para a artilharia, para a artilharia sentar o dedo nos Jerry's, como os ingleses chamavam os alemães, ou nos Bosch's, como os franceses chamavam os alemães, né? Tá aí, ó. Um Piper L4H Grasshopper. Aí, muita gente vai falar assim, pô, Caiafa, parece com o Paulistinha. O Paulistinha foi inspirado nele. E aqui, ó. Um clássico dos clássicos dos clássicos, vamos falar sério, Caiafa. Um clássico da Segunda Guerra Mundial. Um P-47 Thunderbolt, do primeiro grupo de caça, que voou nos céus da Itália, durante a Segunda Guerra Mundial, de meados do segundo semestre de 1944, até o fim da guerra, em maio de 1945. Uma aeronave fantástica, o mais pesado, o maior caça monomotor fabricado nos Estados Unidos durante a Segunda Guerra Mundial, com um baita motor radial gigantesco. Esse avião tinha um poder de fogo muito interessante para a época, são quatro metralhadoras .50, em cada asa, como vocês podem ver aqui, ó. E como a FAB chegou no teatro de operações italiano, os combates aéreos já tinham sido encerrados, a Luftwaffe já tinha sido expulsa dos céus da Itália, os nossos pilotos não tiveram a oportunidade de voar missões de combate aéreo. Mas, nos destacamos no ataque ao solo e na destruição de inúmeros alvos alemães. os pilotos brasileiros rapidamente receberam respeito das suas unidades irmãs, da ala de caça onde eles estavam inseridos. Esse avião destruiu uma quantidade enorme de alvos no solo na Itália, veículos, locomotivas, vagões, composições ferroviárias, estações ferroviárias, pontes, entroncamentos rodoviários, entroncamentos ferroviários, bases de suprimento de munições e de outros tipos de víveres do inimigo. Qualquer coisa que se mexesse ou qualquer coisa que tivesse um símbolo alemão era alvo para esses aviões. E eles cumpriram a missão muito bem, nossos pilotos deram um show na Itália. Tanto, que o primeiro grupo de caça é uma das pouquíssimas unidades não norte-americanas a receberem a condecoração da Presidential Citation Unit, citação presidencial de unidade, é o chamado Blue Ribbon. A FAB foi receber essa distinção, o primeiro grupo de caça foi receber essa distinção alguns anos depois do fim da Segunda Guerra Mundial, mas o fato é que o primeiro grupo de caça, pelo seu desempenho em combate, se tornou merecedor dessa distinção. E aqui, vou tentar mostrar para vocês aqui um outro ângulo do P-47. Olha o tamanho desse bicho. E ali, mais ou menos abaixo de onde está o cocar da FAB, na cauda, um pouquinho à frente era onde estava instalado o supercharger. Qual era a função desse supercharger? Aumentar a potência do motor a grandes altitudes. Então, isso aqui, como a gente poderia dizer de uma maneira bem relaxada, era um monstrão. Um monstrão. Tanto que um dos apelidos que ele ganhou na FAB foi trator voador. aqui é outro clássico da Segunda Guerra Mundial, o P-40. Essa aeronave, quando a Segunda Guerra Mundial começou, ela já dava sinais de obsolescência. mas com a mudança do motor Allison para o motor Merlin, deu uma nova vida para esse avião e assim, ele continuou sendo produzido e operou durante toda a Segunda Guerra Mundial. em praticamente todos os teatros de operações. O Brasil não lutou com esse avião na guerra. Esse avião, ele foi utilizado aqui no Brasil, principalmente nas bases aéreas do Nordeste para realizar patrulhas aéreas de combate e também para auxiliar na busca por submarinos alemães na nossa costa. E lógico, se fosse necessário, ele faria a nossa defesa aérea aqui no nosso território. Era um caça com desempenho bastante interessante, tinha uma manobrabilidade bastante interessante, três metralhadoras .50 em cada asa. Esse avião, ele continuou sendo produzido ao longo da guerra porque, apesar dele já ser considerado obsoleto em 1943, a performance que ele oferecia já não era o melhor que havia para combate aéreo, mas para ataque ao solo e apoio às forças de terra. Esse avião foi muito útil até o último dia da guerra. P-40. Eu sempre gostei muito desse avião, principalmente dos tigres voadores do General Clare Xenor, os caras que voaram na China contra os japoneses, os tigres voadores. Está aí, P-40. P-40N. Mais detalhes da aeronave aqui. aqui, uma aeronave que todo mundo me pergunta, Caia, foi o F-5 que o Seno voou. Está ele aqui. Northrop F-5B Tiger. A versão de dois lugares dos F-5 originais. é interessante que quando a FAB comprou os F-5E, a aeronave de dois lugares do F-5E era o F-5F, só que não havia um F-5F disponível. Na época, a FAB recebeu um pequeno lote desses F-5B que tinham várias diferenças de performance para os F-5E. Tanto que esses aviões não tiveram uma vida muito longa na FAB, não. mas teve tempo suficiente para a Ayrton Senna voar nesse carinha aqui. Está preservado aqui. Está aí, Northrop F-5B Tiger. Freedom Fighter. O Tiger é o F-5E, cara. Presta atenção no que está falando, rapaz. E aqui, Le Magnifique Francês, Mirage 3E, o avião que tornou a FAB supersônica no início da década de 70. O grande caça da primeira alada do primeiro grupo de defesa aérea, o primeiro GDA, em Anápolis. Aqui é o FAB 4913 preservado aqui. Ele está com os tanques suplementares de combustível supersóricos, né? Esses tanques podiam ser voados a velocidade supersônica e eles tinham adaptadores para você colocar bombas do tipo MK82, até quatro bombas, duas de cada lado podiam ser acopladas nesse tanque, o que dava ao Mirage também a capacidade de ataque ao solo, apesar que a FAB só foi usar essa capacidade de ataque ao solo nos Mirage, mas no final da sua carreira. Durante boa parte da sua vida operacional na Força Aérea, esse avião executou única e exclusivamente missões de interceptação, de combate aéreo, evidente, tudo mais. Inclusive, vocês podem assistir no canal, nós temos o vídeo da história da interceptação do Yelius, em Yel-62, da cubana de aviação. Os cubanos acharam que poderiam invadir o espaço aéreo brasileiro impunemente e os nossos Mirage provaram para eles que Fidel Castro no Brasil não se cria. A mensagem de rádio do oficial de interceptação na época para o piloto cubano foi Cuban 2225, you be intercepted. At this moment, you have two fighters alongside you. It's ordered to Brazilian government to land in immediately in Brasília. If you don't... Aí os dois Mirage viraram o ventre e mostraram os canhões para ele, né? e o piloto cubano que até então não estava falando coisa com coisa entrou na foria em inglês com aquele sotacão espanhol Roger, Roger, give me instructions, Brasília. Aí ele afinou. Na hora que ele viu dois Jaguars na cola dele, ele afinou. Tá aí, ó. Mirage 3M, clássico. Primeiro aeronave supersônica da FAB. Esse avião vendeu no mundo inteiro. E hoje, a idade chega para todo mundo, tá aqui no museu. E numa configuração com o Matra R-530 instalado no Centerline, que era a configuração de interceptação de bombardeiros, né? Aqui é outro clássico da FAB, o primeiro protótipo brasileiro do AMX, um projeto binacional Brasil-Itália, Embraer, Alenia, Aermac. Tá aí. A Eritália, Aermac, Embraer, né? A Alenia mudou para Aeritalia. Primeiro, AMX brasileiro. Isso lá nos idos dos anos 80. Aqui ele está configurado com dois tanques subalares de grande capacidade para aumentar a sua autonomia. Não é muito comum da gente ver o AMX utilizando esses tanques em missões operacionais. O avião de projeto moderno para a sua época era considerado um tornado de bolso. Então, o que quer dizer isso? Que a Itália queria uma alternativa para os seus tornados que eram muito caros e ela queria um avião que não fosse tão caro quanto o tornado, mas que tivesse alguma coisa da aviônica do tornado e que tivesse capacidade de executar missões parecidas, mas a um custo muito menor. E na mesma época a Força Aérea Brasileira procurava uma aeronave de ataque que fosse mais moderna que os chavantes e que tivesse uma capacidade maior e que pudesse trazer novas tecnologias para a indústria aeroespacial brasileira através do Embraer. E assim Brasil e Itália assinaram um acordo de cooperação tecnológica e o resultado disso foi o AMX que é utilizado até hoje tanto pela FAB quanto pela Aeronáutica Militar Italiana está aí aqui um dos Mirage 2000 que vieram para o Brasil e operaram até o ano de 2013 eu tive a oportunidade de registrar a última operação desses aviões na Cruz X em 2013 em Natal um dos aviões que eu fotografei lá em Natal foi esse aqui o FAB 4948 num pôr do sol belíssimo das fotos mais bonitas que eu já fiz na minha carreira e aqui esse Mirage 2000 ele está armado com a versão de treinamento do míssel Magic 2 e está armado com a versão inerte também de treinamento do Matra R o Super 1530F esse sim é um míssel da Matra que eu falo que tinha um desempenho excepcional esse míssel quando ele entrou em serviço no final dos anos 70 início dos anos 80 ele mudou alguns conceitos e trouxe novas capacidades para a força aérea francesa que até então era dependente de mísseis bem menos sofisticados o Super 1530F ele é do tipo SAR ele depende de detectar o reflexo do sinal radar emitido pelo radar do caça quando esse sinal emitido pelo radar do caça bate no alvo inimigo e retorna o míssel detecta essa radiação que está sendo refletida pelo alvo e ele seguia por esse sinal até o impacto no alvo o problema desse tipo de míssel é que enquanto ele estivesse no ar na direção do alvo o caça tinha que continuar iluminando o alvo com o seu radar ou seja o caça tinha que continuar voando na direção do alvo os mísseis hoje em dia eles usam uma tecnologia muito mais moderna e ali no nariz naquela parte vermelha os mísseis modernos já tem o seu próprio radar autodiretor instalado no míssel então o míssel é completamente independente dos sistemas da aeronave ele recebe todas as informações da aeronave no último instante antes do lançamento e a partir do lançamento ele está por conta própria então esse míssel ele não tinha capacidade fire and forget disparar e esquecer ele ainda era um míssel que dependia do radar da aeronave continuar iluminando o alvo para ele ser eficaz mas era uma baita arma para a época com alcance respeitável aqui nós temos um Consolidated Vult BT15 o Valiant várias dessas aeronaves vieram para o Brasil foram utilizadas principalmente para treinamento lembra um pouco o NAT6 mas ele é bem diferente se você prestar atenção apesar de ter algumas similaridades ele é bem diferente olha que barato Vult BT15 aqui ó outra aeronave da segunda guerra mundial um Beastcraft AT-11 Kansan nos Estados Unidos esse avião era utilizado para treinar pilotos bombardeadores e artilheiros que voariam nos B-17 e nos B-24 na FAB teve missões de ligação de patrulha vigilância serviços administrativos uma aeronave bem interessante e que tinha em escala reproduzido todas as posições utilizadas em bombardeiros muito maiores então você tem uma reprodução fiel aqui do posto do Bombardeador e está lá a Mira Norden você tem é uma aeronave multimotor para treinar os pilotos em aeronaves multimotoras e ele também tinha na versão norte-americana uma torre dorsal para treinar artilheiro essa versão aqui é adotada pelo Brasil já é uma versão mais de transporte administrativo aqui ó o Neiva U-42 regente né que não por acaso parece muito com esse carinha aqui mas esse aqui é diferente esse é brasileiro fabricado no Brasil pela Neiva o U-42 né aeronave muito bonita também e aqui ó Beastcraft D-18S executivo C-45 que inclusive a esquadrilha na época a esquadrilha Oi né do Carlos Edo de saudosa memória e a Mônica Edo eles operam com um avião desse na esquadrilha deles né que a gente conhece carinhosamente como Beach B tá aí na imagem e aqui ó olha o padrão de pintura que legal o padrão de pintura desse Papa Papa Tango Juliette Romeu aqui senhoras e senhores o famoso Cap 4A Paulistinha fabricado no Brasil e com inspiração óbvia no Cessnas né não tem nem como disfarçar olha aí Paulistinha pra vocês tá bonito esse avião viu e do outro lado aqui a gente tem um vamos chegar lá perto a gente tem um Regente Elo também produzido pela Neiva também inspirado em Cessna olha aí esse aqui é o YL42 ele é um protótipo com uma motorização mais potente e com uma pintura diferente também né olha aí YL42 Fab 3120 Regente Elo aqui ó o IPT-0 bichinho olha que maravilha o desenho desse aviãozinho avião homologado para acrobacia aérea com capacidade para um tripulante projetado em 1938 pelo engenheiro Frederico Broteiro e pelo técnico Orton Hoover na Escola Politécnica de São Paulo sob supervisão do Instituto de Pesquisas Tecnológicas o IPT foi construído em Rio Claro no interior de São Paulo e ficou conhecido como bichinho de Rio Claro olha aí quer ver um lindo projeto dele de uma aerodinâmica clássica né BIPAR cabeçote cabeçote dos cilindros expostos motor continental a asa pequenininha né os três de pouso fixos aqui do lado dele um já com uma performance bem superior a gente percebe até pelo tamanho né esse aqui é o IPT-16 Surubim né o IPT-16 é um avião experimental de alto desempenho destinado a ensaios em voo possui estrutura de madeira e capacidade para um tripulante o Surubim começou a ser construído em 1949 por iniciativa particular do engenheiro Joseph Kovacs que Deus o tenha no intuito de criar um avião para um motor Hertz recém adquirido no depósito do Campo de Mar de São Paulo trabalhando com o engenheiro Silvio de Oliveira o projeto do avião começou a tomar forma e foi batizado de Satanás por alguns meses contudo o projeto foi paralisado e retomado em 53 pelo Instituto de Pesquisas Tecnológicas que o concluiu e o rebatizou de IPT-16 Surubim certamente algum padre né disse que não dá para batizar o avião chamado de Satanás muda o nome desse negócio aí mudaram né para Surubim o voo inaugural foi realizado pelo campeão sul-americano de acrobacias aéreas Alberto Bertelli em 17 de setembro de 1959 ou seja mais um avião na coleção de aeronaves voadas pelo incrível incrível Bertelli tinha que ter um filme contando a história desse cara como não tem um filme contando a história do Bertelli né e aqui ó a aeronave de guerra de submarino patrulha marítima esclarecimento utilizada pela Força Aérea Brasileira Pilastra embarcado no Nael Minas Gerais senhoras e senhores vocês estão vendo aí na imagem o Grumman G89 Tracker ou P16A né aeronave que foi amplamente utilizada aqui no Brasil para a guerra de submarino esclarecimento de patrulha marítima e o primeiro GAI primeiro grupamento aérea embarcada operou essas aeronaves no porta-aviões Minas Gerais e aqui ó essa aeronave era do segundo esquadrão do primeiro grupo de aviação embarcada e o lema deles era fique tranquilo e ele está com as asas dobradas justamente para poder demonstrar a sua origem naval e claro ocupa bem menos espaço aqui dentro né tá aí ó para vocês o P16 Stryker os argentinos inclusive lançaram um programa de remotorização dos seus P16 Stryker para turbo hélice isso foi tentado aqui no Brasil um desses aviões foi modificado para usar motores turbo hélice mas infelizmente não foi para frente e aqui ó um clássico você é você que está me assistindo que já assistiu assistiu algum filme na guerra do Vietnã certamente em algum momento do filme você viu esse helicóptero UH-1H o Rui 2 é o Rui né ou como é conhecido aqui no Brasil o Sapão a Força Aérea Brasileira operou esse helicóptero até recentemente não tem muitos anos que ele foi desativado da FAB alguma coisa em torno de 6 anos né esse é um clássico foi utilizado há centenas na guerra do Vietnã milhares desses helicópteros foram perdidos no Vietnã para a artilharia antiaérea norte-vietnamita né enfim é um helicóptero que lutou em várias guerras ao redor do mundo é uma máquina amplamente reconhecida e respeitada pelas suas capacidades e foi esse helicóptero que popularizou o emprego da cavalaria aérea né inclusive eu recomendo um filme chamado We Are Soldiers com o Mel Gibson as cenas da tropa sendo levada para o campo de batalha por esses helicópteros é simplesmente sensacional aqui a gente tem outro clássico da segunda guerra mundial o PBY Catalina aqui a versão PBY-5A que era anfíbia né podia realizar tanto pousos em terra como podia pousar na água já uma versão mais avançada desse avião e foi um desses aviões da FAB o Arará que afundou um submarino alemão na costa do Brasil o primeiro afundamento submarino alemão na nossa costa por brasileiros foi com um avião como esse o Arará outra aeronave da segunda guerra mundial que era chamado de sapato voador os caras tinham os apelidos ótimos né era o Grumman C44 Widgion J4F2 anfíbio podia pousar na água e pousar em terra mas era significativamente menor que o Catalina eu vou me afastar aqui pra vocês verem o tamanho de cada um olha pra você ver que o Widgion ele fica embaixo da asa do Catalina quase todo de uma das asas aí dá pra gente sentir a diferença de tamanho desses aviões né mas ele também era muito importante como uma aeronave de ligação de transporte também executou missões de patrulhamento do litoral brasileiro falando em patrulhamento do litoral brasileiro o Embraer M111 Bandeirulha P95A o característico é nariz em dedal com o radar instalado aqui nessa carenagem né e o sistema de detecção de emissões eletromagnéticas logo abaixo essa aeronave podia realizar missões de ataque também equipada com esses lançadores de foguete era um compromisso meio suicídio porque você se aproximar de um navio pra efetuar fogo de foguetes só se fosse um navio mercante ou um navio com muito pouco armamento porque se você fosse tentar atacar um navio de guerra falado mesmo com essa configuração de armamento você não ia fazer nem cócegas no navio de guerra e você ia tomar tiro de tudo quanto é lado né então isso aqui tinha um emprego muito específico mas está aí P95A Banderulha FAB 7050 voou no quarto esquadrão do sétimo grupo de aviação e está preservado aqui no Musal lembrando que durante a guerra das ilhas Falklands em 1982 o Brasil cedeu algumas aeronaves desse tipo para os argentinos né cumprindo o acordo da organização dos estados americanos de que os países sul-americanos deveriam se apoiar mutualmente em caso de uma agressão externa então o Brasil cedeu alguns exemplares desses aviões se foram utilizados pelos argentinos esclarecimento marítimo e patrulha outro clássico aqui de aeronave anfíbia pós segunda guerra mundial isso aqui mais moderno que o Catalina a gente tem aqui o Grumman G64 Albatross olha aí que beleza o Albatross olha o tamanho dele o pessoal conhece muito esse avião como o avião dos Vingadores daquele filme horrível com Silvestre Stallone Arnold Schwarzenegger botaram todos os caras dos filmes de ação num filme só o filme horrível todos eles horríveis e num filme horrível tem um avião maneiro que é o Albatross inclusive aquele Albatross é brasileiro né esse aqui é o Albatross da FAB preservado aqui no Musal muito bem preservado tá bonito o avião Albatross na tela aí pra vocês galera e vamos seguindo aqui ó uma coisa que eu queria destacar o novo piso do Musal que ficou muito legal toda essa nova disposição dos aeronaves não era assim antes você não conseguia ver detalhes dos aviões antes que eles estavam muito amontoados né e isso finalmente foi resolvido e hoje a apresentação das aeronaves tá com visual muito melhor a gente tem aqui um simulador aqui pra criançada brincar né simulador de voo do Northrop F5E Tiger isso foi realmente utilizado na instrução mas hoje não tem mais a utilidade nenhuma até um simulador caseiro é mais sofisticado que isso aqui hoje ele deve ser usado principalmente pra criançada poder visitar quando visita o Musal poder brincar aqui ó e vocês vejam isso é Brasil tem um cadeado outros simuladores aqui ó um simulador de Boeing 727-100 da Varig tá preservado aqui no Musal e um simulador aqui cabine de treinamento do C-47 Douglas o DC-3 você treinava os tripulantes os procedimentos de cabine aqui ó nesse simulador de procedimentos de cabine aí por aqui dá pra gente ver os instrumentos de voo do cockpit do DC-3 o simulador da Varig a entrada aqui por trás esse aqui já tá num formato mais moderno quase mais ou menos na mesma imagem dos simuladores atuais só que ele não tinha movimento nos eixos ele era um simulador estático e os simuladores hoje eles têm movimento nos três eixos né então quando o cara entra ali dentro pra ser torturado pelo instrutor ele faz todos os movimentos possíveis né mas tá aí ó Boeing 727-100 aí muita gente pode pensar assim mas o Caiafa um super tucano não usou? mas o super tucano não é um avião atual? sim mas o primeiro protótipo do super tucano tá preservado aqui Embraer M314A LX A29A super tucano esse aqui ó foi o avião que começou a escrever a história do super tucano ainda como ALX me lembro disso como se fosse ontem e foi desse avião que saiu esse campeão com vendas para o mundo inteiro que é o nosso A29 super tucano ou super T como os americanos gostam de falar né o FAB 5701 o primeiro o primeirão o primeiraço tá aí ó super tucano preservado aqui no museu aeroespacial no Rio de Janeiro e ao lado dele aquele hermano argentino claro que teríamos que falar alguma coisa de nossos hermanos então a gente tem aqui um aerobuero 180 o bueirão eu já tive a oportunidade de voar esse avião para fazer uma série de fotos em voo num aeroclube lá em Minas Gerais e eu fiquei impressionado com a qualidade de voo desse avião e ele na final para pouso depois que você dá flaps ele praticamente pousa sozinho esse avião tem uma característica de voo é fantástica é argentino tudo bem mas voa muito bem é meio anacrônico né mas poxa por que não elogiar os caras mandaram bem é um projeto muito bacana muito bem resolvido o avião voa muito bem eu curti demais quando eu tive a oportunidade de voar o 180 consegui fazer fotos muito bacanas nesse dia e ainda tive a oportunidade de voar esse clássico dos clássicos dos clássicos vamos falar sério né Caiafa esse clássico da aviação o aeroboero o aeroboero o aeroboero o aeroboero Bom pessoal, aqui a gente tem uma aeronave, o T-21 Fokker S11 de treinamento Que tem uma história engraçada, aspas Essa aeronave originalmente foi adquirida pela aviação naval da Marinha do Brasil Só que, ela acabou posteriormente sendo transferida para a Força Aérea Brasileira Numa decisão do presidente Castelo Branco Porque havia uma disputa entre a Força Aérea Brasileira e a Marinha do Brasil A Marinha do Brasil queria voltar com a sua aviação naval de asa fixa E uma das maneiras, uma das tentativas que ela fez de voltar com a sua aviação de asa fixa Foi adquirir esses aviões de treinamento Que seriam utilizados para formar aviadores que operariam no porta-aviões Minas Gerais Só que a Força Aérea na época bateu o pé Disse que a exclusividade de operação de asa fixa era dela e de mais ninguém E assim a gente teve uma situação muito peculiar Onde uma aeronave dessa enfrentou num combate aéreo simulado, um T-6 Da FAB, que estava fazendo uma missão de reconhecimento foto Sobre o centro de instrução da Marinha, o CIAAN Justamente para poder tentar detectar alguma atividade aérea considerada ilegal pela FAB na época Já que a Marinha, segundo a Força Aérea, não poderia operar a aeronave de asa fixa Isso chegou ao ponto de um helicóptero da Força Aérea Ou melhor, um helicóptero da Marinha Pousar numa instalação da FAB, no litoral brasileiro E esse helicóptero teria sido aprezado pelos militares da FAB O pessoal da Marinha não aceitou, tentou decolar E um militar da FAB metralhou o helicóptero Entre outros incidentes que aconteceram naquela época Desse litígio entre as duas forças Que foi resolvido pelo Castelo Branco A seguinte decisão A FAB opera aviões de asa fixa E a Marinha opera helicópteros Então os helicópteros da FAB vão todos para a Marinha E o que tiver de asa fixa da Marinha vem para a FAB E dessa maneira salomônica O Castelo Branco resolveu a Pendenga Encerrando essa disputa Aqui nós temos várias outras aeronaves emblemáticas Da história da Força Aérea Brasileira O primeiro deles aqui É um YT-25 Universal Por que YT-25? Observem a hélice dessa aeronave O T-25 normal ele é bipar E o YT-25 da imagem aqui Ele é tripala Ele é com uma pá na hélice a mais Por que? Porque ele tinha mais potência Ele conseguiria mais performance Ele tinha uma motorização bem mais potente Que o motor tradicional do T-25 Só que esse avião não passou da fase de protótipo Inclusive um desses protótipos Se eu não me engano Está no Parque de Material Aeronáutico de Lagoa Santa Lá em Minas Gerais E temos o exemplar dele aqui O FENIX-2 Preservado aqui no Muzal FAB-1830 Aqui ó Um T-25 Universal Padrão Utilizado para instrução na Academia da Força Aérea Brasileira Esse avião foi fabricado no Brasil pela Neiva Está voando até hoje Exatamente dessa maneira que vocês estão vendo aí Talvez a única coisa que tenha mudado um pouquinho Nas aeronaves atuais Seja equipamento de comunicações um pouco mais moderno Alguma coisa de instrumento de cockpit também mais moderno Mas é essencialmente a mesma aeronave E isso mostra a qualidade do projeto Que esse avião é aquele famoso avião eterno A única limitação desse avião é fadiga estrutural Porque Se não fosse por isso ele poderia voar eternamente Desde que tenha manutenção adequada Peça e suprimento Por que não? Aqui ó O nosso primeiro caça a reação Na Força Aérea Brasileira Fabricado na Inglaterra O Gloucester Meteor FMK-8 Essa aeronave O projeto original dela é de 1943 Ela chegou a entrar em serviço Nos últimos meses da Segunda Guerra Mundial Mas não fez muita diferença E tornou-se o caça padrão Das forças inglesas No início dos anos No período imediatamente do pós-guerra Até o início dos anos 50 A verdade é que quando o Brasil comprou esse avião Em meados dos anos 50 Ele já não era o top de linha Na aviação britânica Mas para a América do Sul Esse caça ele tinha um desempenho Que colocava a Força Aérea Brasileira Entre as melhores equipadas do continente Esse avião também foi utilizado pelos argentinos Aliás os argentinos receberam esse avião Antes do Brasil Ele era equipado com dois motores Vocês estão vendo aí as nacelles dos motores Quatro canhões hispano De 20 milímetros Aí vocês estão vendo as bocas De dois canhões do lado direito E ali as calhas de ejeção Dos estojes vazios de munição E por que esse Gloucester Meteor está com essa pintura? Porque ele foi o último F-8 A voar na Força Aérea Brasileira Ele foi construído a partir de peças Partes e componentes de outros Gloucester E esse avião recebeu essa pintura Que é similar à do próximo avião Que a gente vai falar Que é o Chavante Ele operou na base aérea de Santa Cruz Executando missões de reboque de alvos E funções secundárias Até a sua completa desmobilização E ele veio para cá para o Musal Porque não tinha mais como dar o suporte Para essa aeronave voar Já não havia mais peças Aquela coisa toda Então em meados dos anos 70 Esse último F-8, o 44-60 Ele viu o fim da sua vida operacional E veio aqui para ser preservado no Musal Gloucester F-8 Meteor Esse avião Eu já vi uma pintura dele Ele conhece a pintura Ele era chamado de Obelix Eu não sei se eles mantiveram esse padrão Com as marcações que ele tinha Mas era uma pintura bem interessante Vamos dar luz aqui Gloucester F-8 E aqui ó O Embraer MB-326 Chavante Esse avião é resultado do primeiro acordo binacional Brasil-Itália Que foi firmado no final da década de 60 e início da década de 70 Esse avião foi responsável por organizar muitos processos industriais da Embraer no início da década de 70 A gente não tinha conhecimento de uma série de tecnologias E fabricar esse avião sob licença lá em São José dos Campos Permitiu que os engenheiros aeronáuticos brasileiros tivessem acesso A tecnologias de fabricação de projetos que nós não tínhamos ainda aqui Esse avião foi produzido em grande quantidade para a Força Aérea Brasileira Também foi exportado para alguns países como Togo, Argentina, etc Aqui ele está na configuração de ataque ao solo Com dois pods com metralhadoras de 12,7 milímetros Dois tanques subalares para aumentar o alcance Um avião robusto Alguns comandantes da FAB se referiam a ele como o fuzil do aviador Então, num cenário de conflito, o Chavante era a massa de manobra da FAB Era uma aeronave que existia em grande quantidade E ela deixava os nossos vizinhos com uma tremenda dor de cabeça Porque eles não tinham capacidade de se defender De levas e levas e levas de Chavante atacando A gente tinha uma quantidade grande desses aviões para empenhar em combate Então, durante muito tempo, o poder de sua história da Força Aérea Brasileira Não estava nem no Mirage, nem no F5 Mas estava nesse cara aqui, no Chavante Que era a massa Uma aeronave de performances excelentes para a época Ainda não era um treinador com o assento do instrutor Numa posição mais elevada Mas, para a época e para a tecnologia que ele trouxe Foi um avião importantíssimo para a Força Aérea Brasileira Eu tive o prazer de ver esse avião voando ainda E fui testemunha do final das suas operações E ninguém se esquece do barulho do motor Viper desse avião Barulheto E aqui a gente tem um Impala MK2 Muita gente confunde esse avião com o Chavante Não, não, não é o Chavante Esse avião foi fabricado na África do Sul Ele só tem um assento O lugar do assento traseiro está com equipamento aviônico E mais combustível E o que difere os Impala MK2 dos Chavantes? Além do fato dele só ter um lugar O Impala era equipado com dois canhões Defar Vocês estão vendo ali a boca de um dos canhões Essa bochecha lateral aqui É a instalação do canhão O que dava um poder de fogo muito maior para esses aviões E esses aviões foram utilizados pela Força Aérea da África do Sul Nas guerras que a África do Sul travou contra Angola E outros países vizinhos E eles tinham células desses aviões em estoque E a FAB estava precisando de componentes para os Mirage Principalmente dos motores Viper Comprou o lote desses aviões da Força Aérea Sul-Africana E quando a gente foi avaliar esses aviões Descobriu que eles ainda tinham condições de voo E assim a FAB colocou uma pequena quantidade Desses Impala MK2 em condições de voo Eles operaram durante muito pouco tempo Na Força Aérea Brasileira E hoje um desses exemplares encontra-se preservado Aqui no Musal Vocês devem se lembrar que um outro exemplar do Impala Que eu fotografei Foi lá na base aérea de Cachimbo Lá no Pará Tem uma célula de Impala MK2 lá Preservada também Servindo de Gate Guardian Bom, aqui a gente tem o clássico dos clássicos Dos clássicos dos clássicos O NAT6G De treinamento Aeronave fabricada aos milhares Durante a Segunda Guerra Mundial E mesmo depois da Segunda Guerra Mundial Aqui um T6G O FAB 1262 Com a marcação no cockpit do Celacanto Acredito que deva ser um piloto Que voou essa aeronave Tá aí, ó O NAT6G Aqui, ó Um avião muito bonito Mas que teve vida efêmera Na esquadrilha da fumaça Porque os seus custos de operação Eram muito altos, né O Fuga Magister CM170 ou T24 Esse aqui é Um avião que eu considero Que tem um design muito bonito Com a sua cauda em duplo V O que elimina a necessidade De ter estabilizadores horizontais Essa deriva dupla em V Ela faz as duas funções É um avião bastante manobrável Pro tipo Mas que teve vida efêmera Na Força Aérea Brasileira Porque o custo de operação dele Era muito alto Aqui, ó Nós temos outro clássico Aqui operado pela Força Aérea Brasileira Um Cessna 330 SC Bird Dog Que vocês conhecem Como o Cessna É civil Né Tem vários modelos Olha que beleza Então, anota que já é E aí Um Cessna Que você conhecem Que vocês conhecem Aqui ó Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.